Graça e paz queridos, amém? Você pode sentar no seu lugar, pode continuar irmão, não para não. Sabe quando o profeta mandou chamar o arpista para tocar e quando o arpista tocou a glória veio? Pode interromper essas coisas não, vocês param assim de uma hora para outra, dá um break assim, tá certo. Vocês estão liberados, só que o arpista aqui agora. Oi gente, coisa boa está na casa do senhor, não é? Eu ouvi uma palavra tão forte segunda-feira, obrigado. Você já entrou numa loja quando você quer alguma coisa assim, por exemplo, você quer comprar um sofá, aí você entra na loja, aí você gostou daquele modelo que está no mostruário, mas tem uma placa lá, vendido. Fica meio né, eu queria esse aqui, não, mas esse já está vendido, esse ninguém pode tocar, porque já tem um dono. Quando a gente lê aquela parábola das dez virgens, o casamento judeu ele tem duas fases. Primeira fase, o noivo, quando escolhe a noiva, ele assina um termo, ele assina um documento de compromisso com a noiva. E depois ele volta para a sua casa, para preparar o lugar onde eles vão morar, preparar toda a estrutura para a segunda, para consumar o casamento, que é a segunda etapa do casamento, que é quando o noivo vem, pegar a noiva da casa do seu pai, e levar para a sua casa para começar uma nova vida. E essa primeira etapa do casamento, se chama ketubá. É quando o noivo vem, e assina um termo de compromisso, dizendo, aquela noiva é minha. Jesus veio, e na cruz ele assinou um ketubá, ô Jesus, tem crente aqui hoje não? Ele veio e colocou uma marca em você, dizendo, é minha, ninguém toca, é minha, ninguém tira, é minha, ninguém rouba esse lugar dela. E agora ele falou, eu vou para o pai, preparar um lugar. Quando o noivo voltava, por isso que a Bíblia fala da questão das lamparinas, porque a noiva, quando ela estava com o ketubá firmado, quando havia um documento assinado, ela tinha que deixar a lamparina na sua janela, porque ela não sabia o dia nem a hora que o noivo ia chegar. Então, o que distinguia a noiva, era a lâmpada acesa na janela, quando o noivo chegava na cidade, ele procurava, opa, ali é onde está a minha noiva. Por quê? A lâmpada está acesa. Não vou pregar sobre isso não, só estou dividindo com você o que eu recebi na segunda-feira. E aí, quando o noivo chegava, ele chegava na porta da casa da noiva, ele não entrava, mas ele chamava, o noivo chegou. E ela saía para encontrar com ele, porque já havia um compromisso, assim como Deus firmou, através de Jesus, um compromisso com a gente na cruz do Calvário. E você tem um selo, dizendo, eu tenho um dono. E qual é o selo que ele deixou sobre nós? Alguém falou aqui, é o Espírito Santo, gente. Nós recebemos o selo do Espírito Santo, então, mal nenhum pode te tocar. Você não pode ser roubado dessa posição, alguém glorifica a Deus aí? Pelo amor de Deus, parece que quando tem pouca gente, a gente fica mais tímido. Não, se libera aqui, nós não assistimos culto, nós prestamos culto a Ele, independente de mil, de cem, de cinquenta. Se tiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Se tem alguém para adorar a Deus aqui nessa tarde, faz isso agora aí. Você não é uma abandonada, uma esquecida ou um esquecido. Você é alguém que tem um dono. Você é alguém que decidiu firmar um compromisso com você. Independente das tuas quedas, independente da tua fraqueza, independente das marcas que você carrega. O noivo vem e falou, eu firmo o compromisso com ela, é minha. Guarda essa palavra no teu coração. Por isso que você precisa ter a sua lamparina acesa. Tem que ter óleo. Porque a qualquer momento o noivo vem. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra que não é essa que eu vou pregar não. Abra a sua Bíblia comigo. No segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 4. A pastora Fernanda viria pregar, mas... Nós chegamos de viagem ontem à noite. E ela descobriu hoje que viaja amanhã de novo. Ela achou que fosse ficar em casa amanhã. E ela viaja amanhã. E ela falou, eu só tenho hoje para ficar com meus filhos. Então, lógico, ela foi dar atenção à Laura, ao Isaac. Que quando ela chega de viagem, eles ficam secos em cima dela. Aí, quando foi cinco e meia da tarde, ela falou, prega para mim. Sim, com bastante antecedência. Tipo assim, eu estava lá, eu só tinha chegado no escritório. E ela me ligou, prega para mim. Que horas? Não agora, seis horas. Eu falei, amém. Legal, você é muito gente boa, sim. Aí a pastora Adriana chegou ali. Eu falei, Adriana podia ter ido, mas... A gente também nem se falou, não combinou nada. Mas Deus é bom em todo o tempo, amém? Você achou aí? Segundo livro dos reis, no capítulo 4, a partir do verso 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem. Onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ela preparava uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se, ele mandou seu servo Geazir chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazir dizer-lhe. Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazir. O que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazir a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu a luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, Deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu a distância, disse a seu servo Geazi, Geazi, olhe, é a Tsunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você, tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no Monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a Tsunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Queridos, eu quero falar nessa noite rapidamente sobre as bênçãos de Deus não morrem. Posso ouvir um amém aqui? Amém! As bênçãos de Deus não morrem. Quantas vezes a gente acha que a gente esperou tanto por algo, a gente lutou tanto por alguma coisa. E de repente a gente conquista aquilo que a gente está buscando. A gente recebe uma resposta. Mas de repente parece que por algum instante, ou por algum tipo de resistência. Porque a resistência vem. Nós somos resistidos. Existem os inimigos da bênção. Existem os roubos, os ladrões de alegria. Existem aqueles que não se alegram com as suas conquistas. Existem aqueles que não se regozijam quando você consegue vencer uma etapa. Existem pessoas que às vezes estão rindo na sua frente, mas por trás estão com uma inveja tremenda. Porque você conseguiu um casamento. Porque o seu marido voltou. Porque você conseguiu um emprego. Porque você conseguiu realizar um sonho. E existem. E às vezes você chega com uma notícia boa perto de alguém. E a pessoa vem com um balde de água fria. Você já passou por isso? Acha que ninguém passou por isso? Você conquista algo. Olha fulano. Aquela promoção que eu esperava. Meu patrão encontrou hoje comigo. Falou que eu vou ser promovido mês que vem. Aí você divide com um colega de trabalho. O cara, pô cara, que maneiro. E por trás. Aí começa às vezes a levantar falsos contra você. Tentar, sabe? Que aquilo não se realiza. Que você não tome posse daquilo. Que você, eu vou fazer de tudo para ele não chegar naquele lugar. Eu vou arrumar alguma coisa para ele não assumir aquele lugar. Porque aquele lugar era meu. E eu estou te dando um exemplo aqui. Mas existem várias áreas da sua vida. Que existem pessoas que não se alegram com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E o diabo vai fazer de tudo. Porque o diabo, ele é o roubador da paz. Roubador da alegria. O diabo não quer que você seja feliz. Não é. O diabo, ele vem para roubar. Matar. E destruir. A alegria não faz parte dos planos dele. Ele pode usar uma alegria falsa. Porque ele é, o diabo é um ótimo vitrinista. Sabe arrumar uma vitrine como ninguém. Ele prende a pessoa pelos olhos. Então, ele é um mestre em iludir. Aí você acha que está satisfazendo. Você já teve a sensação de você comprar alguma coisa pela internet? E na foto é maravilhoso. E quando chega na sua casa, xing-ling. Você olha alguma coisa. Falei igual mineiro agora. Nuh. Que coisa linda. Aí você compra. Aí quando chega, é mó ilusão. A costura é ruim. O negócio não funciona direito. Aquela ilusão. Mas na foto era lindo. Né? O diabo era assim. Ele sabe prender as pessoas pela ilusão. Prender pelos olhos. Porque na verdade, ele te dá uma falsa sensação de alegria. Mas ele quer roubar a tua alegria. Ele quer te escravizar. Ele não quer que você vença. Não quer que você cresça. Então existem... O diabo, ele é inimigo de tudo aquilo que Deus faz. Por isso que é incompatível. Existem pessoas que acham que estão... Que estão... Que podem conciliar uma vida mundana com uma vida espiritual. É incompatível. Não dá. A Bíblia fala que você não vai conseguir nunca agradar os dois senhores. Não adianta algumas pessoas quererem servir a Deus. E manter um relacionamento com o mundo. Com práticas mundanas. Não adianta. Olha, esquece. Se está tentando fazer isso. Achar um caminho. Achar uma teologia. Que encaixe a sua carnalidade. Com aquilo que Deus espera. É impossível. É incompatível. É querer encaixar o quadrado no redondo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora. Deus quando promete alguma coisa. Deus quando... Ele diz que você vai chegar a determinado lugar. Quando você está caminhando dentro do propósito de Deus. Quando Deus conhece o teu coração. Deus cumpre aquilo que Ele faz. Aquilo que Ele fala. E não há nada que possa roubar o que Deus determina. O que Deus fala. O que Ele... Meu irmão, pode se levantar o inferno inteiro. A Bíblia fala que não há nada que o possa resistir. Nada. Porque tudo aquilo que a gente mais teme. Ele venceu. Inclusive a morte. Ele venceu a morte. Então, Deus não se espanta com notícias de morte. Deus não se espanta com ameaça. Deus não se intimida. E nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Que nunca perdeu batalha. Amém? Você crê nisso? Então, eu vejo aqui. Essa mulher. Me chama muito a atenção. Porque. É uma mulher extraordinária. Que recebe uma benção extraordinária. Que teve uma tristeza extraordinária. E que viveu um milagre extraordinário. Algo que me chama a atenção na vida dessa mulher. Primeiro, é a atitude. Sincera dela. Ela para com o homem com Deus. Para com o homem de Deus. Você não vê essa mulher aqui. Eliseu sempre passava por essa cidade. Ele sempre estava ali. Cumprindo o ministério dele. Orando pelas pessoas. Atendendo gente. Curando enfermo. Profetizando. Cumprindo o seu ofício ministerial. Sempre passava por ali. E aquela mulher. Ela via a atitude de Eliseu. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. E ela fala. Poxa. Eu quero. Eu quero receber bem o homem de Deus. Ela chega para o marido dela. Você não vê ela falar. Vamos fazer algo para o homem de Deus. Porque quem sabe ele pode abençoar a gente. As pessoas às vezes querem fazer algo para Deus. Sempre com intenção. Naquilo que podem receber em troca. As pessoas vêm para a igreja. Eu vou dar uma oferta. Porque eu estou precisando de uma benção aqui. Eu vou fazer isso para Deus. Porque eu quero que ele me abençoe aqui. As pessoas encaram Deus como um banco de negócios. Um lugar onde se. Ou a igreja. Um lugar de se fazer negócio. Eu vou ali dar uma negociada com Deus. Eu vou dar o meu tempo. Vou dar a minha oferta. E ele vai me dar muito mais. Eu não vejo essa mulher fazer uma troca. Eu vejo essa mulher ter um coração generoso. Para com o homem de Deus. E para com a obra de Deus. Generosidade. É algo que está um pouco escasso nos nossos dias. Essa mulher tem uma atitude sincera para com Deus. Mas aquele que tem uma atitude sincera com Deus. Ele vive coisas extraordinárias. Aquele que tem uma atitude sincera com Deus. Ele gera bênçãos. Mais sinceras ainda. Aquela mulher queria. Receber bem o homem de Deus. Ela não serviu. Ao profeta esperando fazer uma troca com Deus. Sabe. Muitas vezes. Nós queremos receber a bênção de Deus. Queremos que Deus. Responda as nossas expectativas. E não estou dizendo que está errado. Chegar diante de Deus. E falar do que a gente precisa. Não me entenda dessa maneira. Eu não posso ser movido por essas coisas. Eu não posso. Fazer barganhas e trocas. Com Deus. Amém. Porém. Todos aqueles que se aproximam de Deus. Com coração puro. Esses são abençoados. A Bíblia fala. Que aqueles que creem em Deus. E deles se aproximam. Esses são. Eles recebem. As bênçãos do Senhor. É necessário. Que aqueles que de Deus se aproximam. Creiam que Ele existe. Quem crê que Ele existe? É necessário. Que creiam que Ele existe. E que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Só que tem uma diferença. Existem aqueles que correm atrás da bênção. Mas aquele que anda com Deus. A bênção corre atrás dele. Eu já falei aqui. Eu preguei uma vez aqui. Sobre. Sobre o coração de um conquistador. Conquista está na minha frente. Mas a bênção está atrás de mim. Você anda com Deus. E você serve a Ele. Independente daquilo que você possa ganhar em troca. Deus conhece o teu coração. E Ele supra o desejo do teu coração. A Bíblia fala isso. Mas quando Ele supra o desejo do meu coração. Quando esse desejo não está à frente da presença dEle. O problema é quando eu pego o desejo do meu coração. E faço dEle um monumento de culto. Aí você acaba andando em função do seu desejo. Por mais que seja um desejo nobre. Por mais que seja um desejo puro. Não é maldoso. Não tem nada. Mas é o desejo. Aí você passa a andar movido por aquilo. Em vez de andar movido pela paixão. Pela presença. Pelo relacionamento. Pela intimidade. Quando você anda movido pela paixão. Quando você anda movido pelo relacionamento com Ele. Quando tudo que você quer andar de acordo com Ele. Você não precisa se preocupar com o desejo. Porque Ele vem. Aquela mulher servia o profeta. Ela não tinha. Nada que ela chegasse. Ah. Eu queria tanto isso ou aquilo. Não. Ela servia o profeta. Primeiro porque ela conhecia Deus. E ela respeitava o homem de Deus. Ela respeitava. Nós às vezes queremos a bênção. Mas não temos o coração sensível. Para abençoar alguém. Sabe. Às vezes só olhamos para os nossos. Para os nossos próprios sonhos. E desejos. E às vezes nos esquecemos de. Que existe um mundo à nossa volta. E a gente pode mudar a vida de alguém. A gente não faz nada. A Bíblia fala. Que aquele que pode fazer o bem. E não faz peca. E a Bíblia fala. Que nós devemos fazer o bem a todos. Principalmente. Aos domésticos da fé. Aquele que vem para a igreja com você. Aquele que você vê todo o culto. Mas às vezes você não sabe. Se a pessoa está passando necessidade. Se está precisando de alguma coisa. Se está voltando alguma coisa em casa. Se está precisando de um remédio. Às vezes você olha a pessoa. E às vezes você julga aquela pessoa. Não. Aquilo lá não precisa de nada. É você que pensa. Às vezes se Deus te toca. Toca no teu coração. Para ir falar com alguém. Querido. Não fique uma estátua. Seja sensível a voz de Deus. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus que se importa. Se Deus te gerar algo no coração. Às vezes você está sentado aqui no meio. Teus olhos batem em alguém. E Deus começa a falar com você. Vai lá falar com aquela pessoa agora. Dá um abraço nela. Às vezes um abraço. Às vezes uma pergunta. Como é que você está? A gente vive na Barra da Tijuca. A maioria mora por aqui. Mas na Barra é um dos lugares onde mora mais gente iludida. Gente que teve muito, mas que não tem mais nada. Gente que vive de uma história. Hoje a gente fica até passando por uma fase boa. Mas você não pode esquecer que a pessoa não é o que ela tem. E você não é o que você tem. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. É só o que ela tem. Não tem pais. Não tem amigo. Não tem amizade. Sabe? Não tem relacionamento. Tem cachorro. Legal. Também tem duas lá. Mas não tem relacionamento com ninguém. Essa mulher recebe o homem de Deus. Ela faz um quarto para ele. A Bíblia fala sobre a hospitalidade. Que muitos, sem saber, hospedaram anjos. A Bíblia manda a gente praticar a hospitalidade. Eu lembro que lá em casa, a gente, a minha mãe está aqui. Essa senhora linda aqui na frente. Mãe, um dia a gente tem que marcar para falar contigo. Eu vou marcar um dia aqui, queridos. Agora para outubro, para a minha mãe só contar testemunha aqui do que a gente viveu lá no morro. Vai sentar eu, ela e meu pai aqui na frente. Só para, vocês vão ouvir as coisas que a gente viveu. Mas, minha mãe, eu sempre, lá em casa, a gente sempre quando ia pregador de fora pregar na igreja. Ou cantor, hospedava na minha casa. E era uma casa simples, lá no pé do morro do juramento. Gente, mas a gente amava receber. Até hoje, né mãe? Até hoje, a gente amava receber. E preparava o quarto. E tudo direitinho. Fazia a compra. Tinha coisa que só comprava quando a visita ia, né? Olha, visita. Vamos comprar aqui. Faz uma forcinha aqui. É um, né? Tal. A gente não tinha grana. Era tudo ali. Não faltava nada. Mas, não tinha também nenhum luxo. E tal. Glória a Deus. Mas, a gente amava receber. Nossa, gente. A visita ia chegar na sexta. Na segunda, a casa já entrava no ritmo de receber a visita. Né? Tava lá o cafezinho. O pãozinho. O bolinho de laranja. Oitão de cenoura. Com cobertura de chocolate. Que minha mãe faz até hoje. Que é um sonho. O arrozinho doce. Carne assada. Hum. Com batatinha doce corada. E talharinzinho. Ou então a linguiçinha. Frita com couve refogada. O arroz e a farofinha de banana com feijão. Jesus chovada na terra. Sabe? Mas, a gente amava receber. Tinha minha tia Sebastiana. Que fazia umas coxinhas de galinha desse tamanho. Deus já levou ela já. Mas, ela fazia umas coxinhas de galinha. Meus irmãos. Mas, era uma coxinha light. Era uma coxinha direita. Mas, sabe? Praticar a hospitalidade. Quando falava. Eu lembro que meu pai. A gente sempre. Ah, tem que receber fulano. Tinha gente que tinha mais condição do que a gente. Mas, que a mão ficava assim. Meu pai sempre. Não, o pai fica ali em casa. E a gente sempre foi abençoado. Sempre. Meu pai é um dos exemplos de nome mais generoso que eu conheço. Meu pai. A gente distribuía. Sexta básica no morro. É. Ticket de leite. Na época que o governo dava. Ticket de leite para as famílias. Meu pai distribuía. Eu nunca vi. Meu pai precisar pegar dinheiro com ninguém emprestado. Meus pais sempre praticaram a hospitalidade. E a generosidade. Mas, tem gente que quer a bênção. Mas, ele não abre a mão para repartir com ninguém. É pão duro. Ele não consegue dar. Ele dá a oferta na igreja. Acha que Deus é flanelinha. Ele dá um real. Mas, não dá uma oferta digna. Aí, vou dar dinheiro para pastor. É, está dando dinheiro para cadeira que você senta. Para o ar que você usa. Para a água que bebe. Sabe, tem gente. Que não consegue praticar a generosidade. Deus é um Deus generoso. Quando a mulher quebra o vaso de alabaste. Derrama o perfume. Um dos discípulos falou. Olha que desperdício. Esse perfume poderia ser vendido. E dar o dinheiro aos pobres. Tem sempre alguém com discurso socialista bonitinho para falar. Tem sempre alguém que é o crítico de plantão. Poderia estar fazendo a obra ao pobre. Ele mesmo não faz bulufas. Quem falou que o dinheiro podia ter sido dado para os pobres. Foi Judas, o ladrão. Judas que falou esse dinheiro. Podia ter sido dado para os pobres. Lógico. Porque ele, Jesus, ganhava oferta, gente. Tinha tesoureiro no meio dos discípulos. Aí tem gente. Bom, deixa aqui. Isso é por outro. Não. Aí tem gente que reclama de dar oferta para pregador. Para pastor. Ou quando alguém acha que. Então, Jesus recebeu oferta. A Bíblia fala que é justo aquele que serve no altar comer do altar. Mas aí Judas vai e critica. Porque é ele que comandava. Que recebia as ofertas. Eu quero dar uma oferta para o seu ministério, Jesus. A bolsa está com Judas. Coloca lá na oferta. Então ele controlava. Aí Jesus sabia que ele roubava. Porém Jesus acreditava em Judas. Que ele podia ser forte onde ele era fraco. Mas Jesus sempre ensinou. A generosidade. Sempre ensinou. E essa mulher é um exemplo disso. Gente, eu vou ter que correr. Estou no primeiro ponto. Agora. O homem de Deus ficou muito sensibilizado com a história dela. Com a atitude de generosidade daquela mulher. Ele queria fazer alguma coisa por ela. Ele falou, Giazi. Essa mulher sempre recebe a gente com tanto carinho. Se a gente chega aqui. Olha só. O quarto está arrumado. Olha a mesa que ela comprou. Olha a cama. Ela se preocupou até com uma cadeirazinha. Para eu poder sentar. Fazer os meus estudos. Uma mesinha. Tem sempre. Eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Aí ele manda a Giazi perguntar. O que você quer? Eu conheço o rei. O rei me atende. Eu conheço o comandante do exército. Eles. Eu tenho relacionamento com eles. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E ela responde. Não preciso de nada. Eu estou bem entre meu povo. Eu estou bem entre. Entre a minha gente. Eu não tenho tido falta de nada. Deus tem me suprido em tudo. Mas. Ele. 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 Ele não desistiu. Não. Não. Não é possível. Deve ter algo. Queridos. Deixa eu te falar. Deus se importa com você. Tem coisas que você não ora mais. Mas Deus não se esqueceu. Tem coisas que você desistiu de orar. Tem coisas que você já pediu tanto para Deus. Mas se como não aconteceu. Você continua o amando do mesmo jeito. Mas você deixou de lado. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Eu vou repetir. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Você não tem buscado a Ele por interesses. Mas Ele não esqueceu. Porque Deus sabe da tua sinceridade. Porque Ele vê a tua sinceridade. Ele sabe que existe um desejo aí dentro. Que já ardeu um dia. Mas que hoje não arde mais. Eu quero que você entenda nessa tarde. Que Deus não se esqueceu. Geazi lembrou. Espera aí. Eliseu. Toda vez que a gente vem aqui. É só o casal. É sempre eles que recebem a gente. Eu nunca vi. Eu nunca vi ela falar de filho. Ou de neto. Ou de sur. Eu nunca ouvi ela falar de ninguém. Será que? Eu acho que ela não tem filho. Eliseu. Todo mundo que casa. Tem uma expectativa. Tem alguma exceção? Tem. Mas o ciclo natural da coisa. É casar. E depois do casamento. Filho. Quero um filho. Porque também. Ah, tem uma cobrança, né. Quando você está morando. Pergunta. Quando vai noivar. Quando você noiva. Pergunta. Quando é que você vai casar agora. Ah, quando você casa. Na semana seguinte. E o bebê. Calma, cara. Eu casei. Tem um mês. Porque há uma expectativa. Às vezes mais dos outros. Em relação a gente. Do que a gente mesmo. A gente às vezes programa. Não. Eu vou casar daqui a seis anos. Eu quero tentar o primeiro filho. Mas a pessoa que está de fora. Fala. Pô, mas tu já está casado. Peraí. Eu casei. Tem um mês. Mas e o bebê. Já está vindo. Aí calma. Mas quando isso não é. Chega uma certa idade. E quando certas coisas na nossa vida. Não conseguem se realizar. Acaba. Vem a fase da frustração também. Depois da fase da frustração. E não se realizou mesmo. Vem a fase da entrega. Eu deixei de lado. Eu esperei. Eu me frustrei. Não aconteceu. Então eu deixei de lado. E vou tocar a minha vida. Para mim esse casal já estava nessa fase. Não aconteceu. Estou bem. Amo meu marido. Ele me ama. A gente se completa um ao outro. Legal. Tamo junto. Vida que segue. Servindo ao reino. Servindo aos homens de Deus. Trabalhando. Dirigindo o culto. Reunião de oração. Estou lá na igreja. Firme e forte. Domingo. Dou a minha oferta. Faço o que precisa. Mas beleza. Deus não me atendeu ali. Vida que segue. Mas Deus não se esqueceu. Aí o profeta chega e fala. Ano que vem. Você vai ter um filho. Ano que vem. Você vai ter um filho. Aquilo que você já sonhou um dia. Lá atrás. Mas que esqueceu. Deus não esqueceu. Mas ela chega e fala. Não. Me iluda. Eu não. Eu já tenho uma idade. Eu não estou aqui de brincadeira. Era uma mulher que tinha. Ela enfrentava. Ela sabia o que queria. Ela sabia quem ela era. Ela falou. Não estou fazendo nada com você. Por troca. Não estou barganhando com Deus. Então. Não me iluda. Mas Eliseu era um homem de Deus. E ele falou. Ano que vem. Você vai ter um filho. E a palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu. Aquela mulher teve um bebê. Imagina a alegria. Depois de tanto tempo. Nem se esperava mais aquilo. Tem para mim que aconteceu. Como Zacarias. Isabel. Zacarias estava no seu turno de adoração. Quando de repente um anjo chega para ele. Lá em Lucas capítulo 1. Eu falo sobre isso. Um anjo chega para ele e fala. Zacarias. As suas orações. Foram ouvidas. Espera aí. Que oração? A Bíblia fala que Zacarias já era idoso. Talvez orações que ele tinha feito há 30 anos atrás. Quando ele falava. Eu quero ser pai. Me dar um filho. E nada aconteceu. Ele não parou. Parou de orar por aquilo. Mas conseguiu. Seguiu no seu ofício de sacerdócio. Deus chega e fala. Eu me lembrei de você. Sua mulher vai ter um filho. E nasceu João Batista. Deus cumpre a promessa. Que Eliseu havia falado para aquela mulher. O bebê nasce. E ele vai crescendo. Mas por volta dos 10 anos de idade. O menino vai trabalhar com o pai. O menino vai trabalhar com o pai. Eu lembro que as vezes. Eu ficava numa alegria. Quando meu pai me levava para trabalhar com ele. Meu pai era operador de subestação elétrica. Da Light. Aquelas estações. Elétricas. Meu pai operava aquilo. 25 anos. 28 anos. Acho que trabalhou na Light. 30 anos. Ele se aposentou pela Light. 30 anos trabalhando na Light. E quando meu pai me levava para trabalhar com ele. Era uma alegria. A gente fazia. Tinha umas máquinas no meio de uma sala. Só que a sala era uma sala tão grande. E a máquina de operação ficava no meio. A gente fazia bola de meia. Para ficar brincando. Então era festa. Jogando bola de meia ali no meio. Daquela situação toda. E imagina a alegria. Do pai com esse menino. Do menino. De ir trabalhar com o pai. Indo para o campo. O pai sempre. O filho quer andar com o pai. Quer ver o que o pai está fazendo. Quer aprender o que o pai está fazendo. Quer mexer nas ferramentas do pai. Isso é natural. Isso é saudável. Isso é bom. Mas só esse pai aqui. Dá uma mensagem para um outro dia. Porque esse pai não teve uma atitude legal. Porque o menino começa a passar mal. E ele começa a gritar de dor de cabeça. Ai minha cabeça. Ai minha cabeça. O pai simplesmente entrega o menino. Na mão de um servo. E fala. Leva para a mãe. É que a gente está no culto. É que tem poucos homens. Ao dia que tem que pregar para homens aqui. Tem pai que não é capaz de parar o que está fazendo para socorrer um filho. Tudo ele pega o filho e bota na mão de alguém para resolver. Essa é uma mensagem para o outro dia. Ai leva o menino para a mãe. A mãe pega o menino no colo. E o menino morre. Provavelmente tem uma convulsão. E ele morre. O menino. Era a bênção daquela mulher. O menino. Ela não pediu aquele menino. Embora ela já tivesse sonhado com aquilo um dia. E de repente Deus vem e ressuscita aquele sonho através de um profeta. E dá a ela. E de repente aquilo que Deus deu. Aparentemente morre. Cai morto no colo dela. Mas algo que me chama a atenção aqui nesse texto. Querido. Vamos lá. Vamos ser bem práticos. O que se faz quando alguém morre? Sem terra. Fazer o velório. Eu vou procurar um. Eu vou. Eu vou no cemitério. Vou agendar o horário do enterro. Vou avisar os parentes. Vou avisar todo mundo. Morreu. Essa mulher tem uma atitude diferente. Ela não pega o filho. Ela não falou com o marido que tinha morrido. Não falou com ninguém. Ela pega o menino. E ela não enterra. Ela simplesmente pega o menino. E leva ele para o quarto do profeta. E bota lá. Eu não vou abrir mão facilmente da minha bênção assim. Por mais que pareça que morreu. A palavra final não é da morte. A palavra final não é da circunstância. Eu vou até a fonte. Eu vou até a fonte. Eu vou perguntar. É isso mesmo? Você não está me entendendo. Não enterre o que Deus te deu. Por mais que pareça que está morto. Por mais que esteja passando por um momento difícil. Por mais que esteja passando por uma crise. Não enterre o que Deus te deu. Não enterre o seu casamento. Não enterre o seu ministério. Não enterre a sua profissão. Não enterre o seu chamado. Porque está passando por um momento difícil. Você vai deixar morrer assim? Você vai aceitar isso? Deus te prometeu. Você pegou. Já tocou. Já usufruiu. E agora vem alguém tentando roubar. Você vai deixar levar fácil assim? Não enterre. Aquela mulher decide. Eu vou até o homem de Deus. Eliseu representava o Senhor. Representava a figura de Deus. E ela decide ir até Ele. Sabe? A sua bênção. Ela tem necessidade. Requer de você ousadia. Requer de você coragem. Requer de você determinação. Requer de você perseverança. Requer de você insistência. Requer de você se levantar. E dizer. Ninguém vai roubar. Ninguém vai tirar. É de Deus me deu. E eu não vou deixar escapar assim. Eu vou lutar. Deus promete que teu marido vai ser restaurado. E teu marido se converte. Está na igreja. De repente ele tem uma queda. Ou ele volta. Ou ele bebeu de novo. Ou ele caiu. Aí você fala. Aí você já põe tudo a perder. Por causa de um momento. Não determine o final. Não determine a morte. Não. Passou por uma crise. Mas é meu. E vai se levantar. Está entendendo? Você precisa se posicionar. Porque os roubadores da bênção estão por aí. Os roubadores da alegria. O diabo quer que você acredite que morreu. Mas você vai se levantar. E você vai até a fonte hoje. Aquela mulher decidiu. Sabe. Quando parecia que a bênção tinha sido tomada. Ela decidiu ir até a origem. Aí ela chega. Interessante. Ela falou com o marido. Prepara um jumento para mim. Você vai aonde? Não. Eu vou ali falar com o homem de Deus. Mas hoje não é. Não. Se ela tivesse falado para o homem. Ah meu Deus. Vamos enterrar. Mulheres são determinadas. Muito mais que os homens. Sim ou não pastora? Mulheres são. O homem desiste fácil. Porque o homem é mais prático. O homem quer resolver. Você tem que chorar. Chora logo. Mulher não. Mulheres de discernimento gente. Mulheres de discernimento. Aquela mulher decidiu. Prepara que eu vou até o homem de Deus. Ela foi. Ela sabia que o servo do homem de Deus. Não podia fazer nada por ela. Ela foi falar. Com quem podia resolver. Para de reclamar. Com quem não vai fazer nada por você. Para de falar. Pegar o telefone. Gastar horas no seu telefone. No seu WhatsApp. Não sei aonde. Reclamando com quem não pode fazer nada por você. Volte a fonte. Volte a fonte. A origem. Aquele que te prometeu. Aquele que disse que você romperia. Que você venceria. Para. De conversa fiada. Volte a fonte. A origem da benção. Está tudo bem? Está tudo bem. Tem gente que gosta de contar caos. Você já viu gente. Nunca tem ano de sabão para contar. Só tem tragédia. E aí. Como está tudo bem? Ah. Minha vida com a dor aqui. Crédito aqui. Nasceu aqui. Minha vizinha. Perdeu o braço. O outro bateu a cabeça. O outro não sei o que. Tem. Quando você murmura. O diabo cresce. Aprendi que murmuração. É louvor. É quando você louva o diabo. O diabo se alimenta de murmuração. Tudo que ele quer ouvir. É você falar. Está terrível. Está uma luta. Estou só perdendo. Minha família está assim. Não. Você vai falar. Está tudo bem. Como é que está? Está tudo bem. Está tudo bem. Está na luta. Está tudo bem. Está na chapa. Está quente. Eu estou vencendo. Está tudo bem. Eu preciso falar com Deus. Está tudo bem. Senhor. Ah. Com Deus não. Com Deus você não precisa ser educado. Tem gente que quer ser educado com Deus. Tem gente que quer ter etiqueta com Deus. Não. Para Deus você pode abrir o teu coração. Olha aqui Deus. Eu não. Eu estava quietinha no meu lugar. Eu estava servindo ao Senhor de todo o coração. Eu. Eu não pedi nada. Eu sou sábio. Eu nunca negociei com o Senhor. Estava eu lá quietinha. No meu lugar. Eu meu velho. Curtindo lá. Tranquilo. Mas o Senhor me deu. Agora está lá morto. Mas eu não enterrei. E eu vim até o Senhor. Porque eu creio que o Senhor tem poder. Para colocar na minha mão de novo. Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me deu. Ela não aceitou. Ela não aceitou o cajado. Ela não aceitou a fitinha. Nem o sal. Nem a rosinha. Nem a pedrinha. Ela não aceitou. Oh meu Deus. Leva essa fitinha. Bota lá que ele vai ficar. Não. Se o Senhor não for. Eu não vou. Pode mandar o seu servo. O Senhor vai comigo. Você não pode abrir mão da presença. Você não pode abrir mão da. Você não pode. Oh meu Deus. Trocar a presença de Deus por coisinhas. Sabe. Deus é maior do que qualquer fitinha. Do que qualquer coisa. Oh. Para a presença dele que anda comigo. Se ele não for. Eu não vou. Não enterre o que Deus te deu. Volte a fonte. Volte a origem. Volte-se para ele. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Sabe. Você precisa voltar para ele hoje. Eu não sei o que estava morrendo na sua vida. Eu não sei. Que crise você passou. Ou de repente está sentindo aquilo que estava tão perto. Ou que você já sentiu nas suas mãos. De repente está escorrendo. Sabe. Saindo por entre os seus dedos. Você está sentindo que você está perdendo. Você esteve tão perto da vitória. Você chegou a desfrutar. De momentos de vitória. Da sua conquista. Mas de repente. Meu Deus. Vamos ficar de pé. Mas de repente. Você está sentindo que algo. Que. O coração não bate da mesma maneira. Estava tudo muito bom para ser verdade. Não se boicote. Tem gente que não aceita. Que ele pode ser feliz. Sabe. Estava tudo tão bom. E agora estou perdendo. Eu acho que Deus não quer isso para mim. Sabe. Você vai ressuscitar a sua bênção hoje. Você vai ressuscitar a sua bênção hoje. Você não vai enterrar o que Deus te deu. Você não tem chamado para coveiro aqui. Amém. Você não tem chamado para coveiro. Deus chama para ser. Um ressuscitador. Uma gente de vida. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo do Calvário. Está presente aqui nessa noite. O Senhor não mudou. Não mudou. A palavra dele não mudou. A palavra dele é viva. Sabe. Crise. Todo mundo passa. Mas a bênção permanece. Você crê nessa palavra. Eu quero orar com você. Sabe. A Bíblia fala que as bênçãos de Deus. Elas enriquecem. E não acrescentam dores. A gente faz uma pergunta. Você vai deixar qualquer um vir e matar a tua alegria? E matar a tua bênção? Você precisa se posicionar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que está como essa mulher. Você que já recebeu algo. Mas de repente aquilo. Você está vendo aquilo se perder. A fonte é Jesus. Ele é a fonte do milagre. E você precisa até ir até ele hoje. Você vai abrir teu coração para ele agora nessa hora. Fala Senhor. Eu não vou abrir mão da minha família. Eu não vou abrir mão da minha saúde. Eu não vou abrir mão do meu filho. Eu não aceito perder o meu filho. Para as drogas. Eu não aceito perder o meu filho. Para as mais influências. Eu não aceito perder a minha família. Minha família estava tudo funcionando bem. Até que aquela mulher apareceu na vida do meu marido. Até que aquela amizade apareceu na vida do meu filho. Eu não vou aceitar perder. Se posicione. Como uma mulher de fé. Como uma mulher temente a Deus. Se posicione. Nele. E reivindica. Aquilo que é seu. A sua casa. A sua família. Seu casamento. Seu filho. Sua vida profissional. Às vezes você precisa se posicionar na sua vida profissional. Você não precisa dar pernada em ninguém para poder subir. Você não precisa negociar o seu corpo para ser promovida. Você não precisa sofrer a intimidação de patrão. Para poder ter um salário melhor. Se Deus abriu aquela porta. Ele abriu. E o que Deus te deu. Ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Eu clamo agora por ressuscitação Senhor. Por ressurreição Senhor. Ressuscita aquilo que estava morto. Era que o Senhor deu. Mas vieram os ladrões da alegria. Para querer fazer morrer aquilo que o Senhor prometeu. Eu quero declarar a vida agora. Ressurreição agora. Ressurreição de sonhos. Ressurreição da família. Ressurreição no casamento. Ressurreição na saúde. Ressurreição nos sonhos. Um coração novo. Um coração generoso. Um coração que não negocia. Um coração que ama a tua presença. Gera nessas pessoas que estão aqui à frente. Um coração apaixonado por ti Senhor. Um coração generoso. Temos pessoas extraordinárias aqui. E que estão vivendo hoje uma mudança extraordinária. Passaram por crises extraordinárias. Mas que vão viver milagres extraordinários. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberta agora. De todo espírito de morte. De todo pensamento de derrota. De todo pensamento de perda. Seja liberta agora. Liberta agora. De toda ferida que tenham causado em você. Liberta agora. O Senhor cura os teus sentimentos. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a reivindicar aí o que é seu. Começa a declarar com os teus lábios. O que é seu e que estava morrendo. Começa a falar. O meu filho é meu. O meu casamento é meu. O Senhor me deu. E eu não vou aceitar. Perder. Isso. Vai falando com Ele. É você e Deus. Tem um nome. A tua bênção tem nome. A tua bênção tem nome. A tua bênção tem nome. Fala com quem resolve. Que é Deus. Fala com Ele agora. Você que estava sendo roubado nos seus relacionamentos. Sua família se tornou um pé de guerra. Você não se entende mais com a sua irmã. Com o seu irmão. Com o pai. Sabe. Esse relacionamento foi roubado. Sempre foi tudo tão bom. De repente você viu isso morrer. Vai haver vida agora. Vai haver perdão. Deus é um Deus de coisas vivas. Deus não é um Deus de coisas mortas. Não enterre. O que Deus te deu. Não enterre. O que Deus. Te deu. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Você vai voltar para o seu lugar. E ir glorificando a Deus. Sabe. Vai celebrar a vida agora. Nesse momento. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.